E aí pessoal, olha esse casarão que eu acho que é um restaurante, não sei o que é isso aqui que eu encontrei Vamos tentar ver aqui o que é, é um bar galera, era antigamente um bar, mas não dá para ver Mas olha esse lugar, tem uma trilha aqui Olha, tinha até um moinho ali embaixo de água que gerava energia, mas é que eles paravam um rio aqui Olha aí No meio da floresta, uma frutinha E é isso aí galera, olha esse casarão Muito da hora É isso aí galera, isso é mais um vídeo dos louco por New York Se inscreve no canal, dá um like Olha a estradinha vazia, olha aí Um banquinho que ninguém senta E uma estrada que ninguém passa Tem cachoeira para tudo quanto é lado, e rio, e água, e lago Olha aí Olha aí Faz um laguinho bem bonito aqui Corre para lá, e aqui é o casarão Isso aí galera, se inscreve no canal e deixa um like Fui Fui Tchau Tchau tardar